O Olho de Oros Quinta parte Saqqara, o Complexo de Cristal Complexo de Saqqara Saqqara é a primeira manifestação do avançado conhecimento dos sacerdotes da Escola de Mistérios Olho de Oros, cujas ruínas existem até hoje. Neste local foi construída a primeira pirâmide da Terra depois do dilúvio. Também foram usados pela primeira vez blocos modulares de pedra para a construção de um edifício. Nas paredes, esculpiram hieroglifos com os primeiros textos religiosos da história. Neste local foi construído um enorme complexo subterrâneo de 12 pavimentos, com câmaras e galerias decoradas com os primeiros azulejos de cerâmica criados pelo homem. Nessas câmaras subterrâneas encontrou-se mais de 40 mil urnas, tigelas e vasos de alabastro. Qual era a utilidade de tudo isto? Por que construir com tanto esforço túneis, câmaras e salões 30 metros abaixo do solo? Como iluminaram estes espaços para fazerem o complexo desenho cerâmico nos muros? Por que as construções são volumes maciços de pedra sem nenhuma utilidade aparente? O que uma sociedade de cerca de 4 milhões de pessoas podia ganhar ao cortar e deslocar mais de 1 milhão de toneladas de pedra para construir este complexo que surpreende pela sua refinada arquitetura? Qual o objetivo de um trabalho tão elaborado de esculturas em pedra, colunas, baixos relevos e detalhes arquitetônicos refinados em um edifício que não tinha nada em seu interior? Como explicar a utilização de uma avançada tecnologia com algo tão inexplicável racionalmente? Saqqara é um dos maiores mistérios do Egito. Sua história nos revela as mais incríveis respostas. A começar pelo fabuloso personagem que a desenhou e dirigiu sua construção. O arquiteto Imhotep, cujo nome significa o sábio que vem em paz, sumo sacerdote da escola de mistérios Olho de Oros, tem um lugar de destaque na história da humanidade. Ele foi primeiro-ministro, vizir e chanceler do faraó Djoser, que reinou na Terceira Dinastia em torno do ano 2800 a.C. Imhotep nasceu no dia 31 de maio. Seu pai era o arquiteto Kanofer e sua mãe Credo Onk. Algumas poucas estatuetas o retratam como uma pessoa simples, usando roupas sóbrias como as de um monge. Ele foi o pai da arquitetura, passando de trabalhos com madeira e barro a trabalhos com blocos modulares de pedra. Desenhou também as primeiras colunas esculpidas no formato de flores de lótus nos capitéis. Os mais refinados detalhes arquitetônicos e a harmonia de Saqqara destacam a sua grande maestria. Ele foi o primeiro filósofo da história da humanidade. Dedicou-se a analisar conceitos fundamentais como espaço, tempo, volume, a natureza das doenças, a existência de Deus e a imortalidade. Ele representa a base conceitual da civilização egípcia, como o movimento da consciência em direção a Maat, à justiça, ao correto, à harmonia e ao equilíbrio. Segundo Platão, a história sobre Atlântida, que foi contada a Solon pelos sacerdotes egípcios, é da época de Imhotep. Astrólogo e astrônomo, ele criou o primeiro registro sistemático da abóbada celeste. Deixou-nos os primeiros mapas das constelações. Demonstrou o seu conhecimento dos equinócios ao usar as mudanças de era para determinar as etapas da revelação no desenvolvimento espiritual da civilização egípcia. Mas foram as qualidades de Imhotep como médico que o converteram em um semideus. Apenas 50 anos após a sua morte, o faraó Mikerinos lhe dedicou um templo que se tornou um lugar de peregrinações e de curas milagrosas. Os gregos que estudaram no Egito e que mudaram os nomes de todo o mundo o chamaram de Asclepios ou Esculápio para marcar os seus feitos como médico. Também o chamaram de Hermes Trismegistus, três vezes grande, por suas qualidades como filósofo e físico, já que revelou as bases de como o universo funcionava. Imhotep foi o primeiro a compilar informações sobre como diagnosticar e curar muitas doenças. O Caduceu, que hoje é símbolo da sociedade médica, era a vara de poder de Imhotep. Com ela, media a quantidade de energia vital que um ser humano processa em seu interior. Desta forma, sabia qual dos centros energéticos ou chakras utilizar para captar e processar a energia vital, bem como identificar onde existiam desequilíbrios celulares eletromagnéticos. Ele curava elevando a frequência vibratória da aura ou campo eletromagnético da pessoa. Isto restabelecia o equilíbrio dos chakras, permitindo que voltassem a fornecer a energia vital necessária aos órgãos afetados, a verdadeira causa de todas as doenças. O Caduceu tem duas serpentes que se cruzam sobre os sete chakras, os centros nervosos sobre a coluna vertebral que captam e distribuem a energia. Simbolizam as duas polaridades de carga elétrica e movimentos opostos, que dão lugar ao universo dual. Em seu centro, há uma coluna formada por pares de partículas com cargas opostas que se neutralizam e equilibram, a única maneira de se chegar à iluminação. Representa a Kundalini, a força vital que sobe através da coluna vertebral. Quando este conhecimento desapareceu, a sua forma se conservou como símbolo para a cura. Através de experiências que utilizam sua forma como uma bobina elétrica, tem-se descoberto que ela possui características misteriosas. Quando se aplica uma corrente elétrica, não se detecta nenhum campo de força, embora os seus efeitos sejam comprovados, pois é gerada uma ressonância em todas as frequências e longitudes de ondas. Pode ser usado como emissor e receptor de sinais radioelétricos, como se emitisse raios laser. O papiro médico Ebers mostra a maneira como Imhotep misturava a magia com a medicina. Suas fórmulas e remédios estão cheios de rezas e encantamentos, pois ele acreditava que a medicina não curaria sem que recebesse poder através da energia da palavra. Seus textos e ensinamentos passaram secretamente de geração em geração durante milênios. São a base dos conhecimentos gnóstico, templário, iluminatis, rosacruz e maçom. Os gregos os chamavam de princípios herméticos. Imhotep deixou para a posteridade vários papiros e textos. Um deles, o Kibalyon, fala dos sete princípios fundamentais do universo. Neste texto, afirma que o universo existe na mente de Deus, que cada homem é único com os seus pensamentos, com a capacidade de pensar individualmente, e que a realidade é um grande sistema onde todas as coisas têm consciência e estão interligadas. Imhotep foi um mestre do conhecimento. Ensinou a escrita hieroglífica e produziu vários textos em pedra, produzindo os primeiros textos religiosos da história. Por isto, é associado com Tote, o éter ou princípio divino, simbolizado através de um corpo humano com cabeça de íbis, que representa o verbo divino, o criador da palavra. Não há dúvidas de que Imhotep foi um ser especial e, com o passar dos anos, ele se tornou um mito, associado ao divino. A ele foram atribuídos diversos nomes como Tote, Mercúrio, Quetzalcoatl, Esculápio e Hermes Trismegistus, o três vezes grande. O termo hermético se converteu em sinônimo de sabedoria secreta, a mesma sabedoria que uma vez esteve nas mentes dos sacerdotes do Olho de Horus, dos quais um dos primeiros sumos sacerdotes foi Imhotep, o sábio que vem em paz. Foi Imhotep quem decidiu onde se construiria Saqqara para suas misteriosas finalidades. Está situada na área entre 31 e 32 graus de longitude leste e 29 e 32 graus latitude norte, a única área no Egito na qual se construiriam pirâmides nos 400 anos seguintes. Uma zona desértica a 14 quilômetros ao sul do Cairo, ao lado de Memphis, a desaparecida capital do Egito. Em Meidun, Hawara e Elahum estão as que ficam mais ao sul e em Abu Hawash a pirâmide que está mais ao norte. Foram construídas sobre uma plataforma de pedra que vai até Giza, 50 metros acima do nível do rio. Assim, garantia que o nível das águas não inundasse os trabalhos subterrâneos que havia planejado. Em uma zona onde existem outras oito pirâmides menores construídas nas dinastias 4, 5 e 6. Sakara fica exatamente sobre um dos nódulos principais da rede eletromagnética do planeta, onde melhor se pode utilizar a força de sua energia telúrica para fazer vibrar uma grande massa de pedra. Nesta área ocorrem os efeitos eletromagnéticos naturais mais poderosos do planeta. Aí está localizado um de seus chakras. aí também passa a corrente telúrica, a carga terra negativa que leva sua energia vital. Este é um local de confluência maior das chamadas linhas-lei, perfeito para que um grande volume de pedra com alto conteúdo de cristais de quarzo ao vibrar produza energia estática negativa devido à fricção de suas moléculas. A atmosfera está carregada com 500 volts de corrente positiva por metro quadrado, cinco vezes o normal. É um ponto de poder no planeta que aumenta os efeitos energéticos da pirâmide que Imhotep construiu. Esta localização de Saqqara era fundamental para poder utilizar a pirâmide como um condensador elétrico que captava, como uma antena, a energia positiva da atmosfera nos cristais de quartzo das louças de granito que uma vez cobriram sua parte exterior. Saqqara significa o que abre e guia no caminho. Seu símbolo é o chacal que guia os perdidos no deserto até levá-los às terras cultivadas, até às terras do homem civilizado. Ao longe, a primeira que se via era a pirâmide branca, rodeada por uma grande muralha, a primeira construída em blocos de granito cortado, em sofisticados baixos relevos e umbrais. Uma obra muito mais complicada que a própria pirâmide. 130 mil toneladas de granito formavam um muro de pedra alto e especial que rodeava os 15 hectares do complexo, protegendo-o do caos exterior e atribuindo-lhe uma forma retangular, ajustada exatamente na direção cardeal norte-sul, paralela ao curso do Nilo. O muro tinha 10 metros de altura, o que representa aproximadamente quatro andares de um edifício moderno, 550 metros de comprimento, cinco quarteirões e meio em linha reta de norte a sul e a metade exata desta distância, 275 metros de largura, de leste a oeste. O muro é o primeiro componente da máquina quântica desenhada por Imhotep em Saqqara. Todo o complexo era como um grande circuito eletrônico, só que em pedra e em maior escala. o muro funcionava como um cordão eletromagnético que isolava o complexo, fechando e protegendo todo o circuito. Para cumprir este objetivo, não são necessários cabos elétricos, apenas que as moléculas do material que lhe dão forma tenham um alto conteúdo de cristais de quartzo. O granito de Tura, local muito próximo de Saqqara, tem um grande conteúdo de quartzo. O quartzo organiza as suas moléculas em tetraedros, uma das cinco formas básicas das quais a matéria é constituída, os chamados sólidos platônicos. Ao vibrar com o planeta, os tetraedros se friccionam entre si, produzindo uma carga elétrica. Os 85 mil metros cúbicos do muro de granito continham uma enorme quantidade de cristais de quartzo que geravam um poderoso campo de força, uma onda radioelétrica constante. O muro é parte integral de um complexo captador de energia eletromagnética, cujo coração estava na pirâmide escalonada que, com os seus 66 metros de altura, dominava o complexo. a forma do muro era surpreendente. Entrava e saía de forma regular, gerando pórticos em intervalos constantes. Baixos relevos verticais marcavam os pórticos que embelezavam e regularizavam o conjunto, produzindo uma sensação de harmonia com um estilo arquitetônico quase ultramoderno. Desde a sua parte superior até as entradas, as quais se subia através de escadas, se via a paisagem de muitos quilômetros em todas as direções, bem como a impressionante vista da pirâmide escalonada. Não só foi a primeira construção monumental construída em pedra talhada pelo homem, mas tem uma série de detalhes arquitetônicos que indicam uma maestria e um conhecimento que nunca foram superados em todo o desenvolvimento posterior àquela civilização. 15 pórticos iguais escondiam o único que tinha uma porta verdadeira, localizado em uma esquina a sudeste do enorme retângulo. Constituía-se de um estreito corredor de acesso que só permitia a entrada de um visitante por vez. O caminho da perfeição espiritual é individual e intransferível. Ninguém pode evoluir por outra pessoa. Por isto, em Saqqara só entrava uma pessoa de cada vez. um muro tão alto com 14 portões falsos e apenas um verdadeiro numa entrada tão estreita que parecia haver sido construído com propósitos de defesa. No entanto, Saqqara nunca teve uma porta em sua única entrada. A tecnologia aplicada restringia o acesso aos seres com mentes primárias, os que tinham um campo elétrico pessoal carregado negativamente. Desde o comprido corredor, logo abaixo do muro e ao longo de toda a galeria das 48 colunas, existia um campo de força poderoso que ampliava os sentimentos do visitante. Se existisse ódio, medo ou insegurança em seus corações, sua própria angústia ampliada impedia que penetrassem no complexo. Apenas os puros de coração podiam entrar em Saqqara quando o complexo e a escola de mistérios Olho de Oros funcionavam naquele local. A imponente galeria tem 48 colunas. Sua forma esotérica é a mesma do DNA humano. 20 pares de colunas estreitamente unidas a seus muros, dispostas no sentido em que caminha o Sol sobre o feixe de avanço da energia, a espiral da molécula. Quatro pares de colunas no salão transversal ao final da sequência simbolizavam a capacidade adicional de armazenar, analisar e processar informações, o que diferencia o ser humano do animal. As colunas totalmente modulares e com 7 metros de altura estavam dispostas seguindo uma série de princípios arquitetônicos que se repetiriam milhares de anos depois no Parthenon. Cada coluna tinha a forma de um papiro. O cilindro tinha uma ligeira convexidade e se estreitava em sua parte superior, acentuando a verticalidade para enganar a visão. Sem esse truque, se veriam curvas sob um ângulo distante. O restaurador de Saqqara, Jean-Philippe Lohé, também descobriu que na profundidade da galeria, as colunas mais distantes estavam ligeiramente distanciadas entre si, aumentando a perspectiva e produzindo a sensação de que a galeria era maior. ao atravessar a galeria, chega-se ao salão transversal das oito colunas, unidas entre si por módulos de pedra que marcam a saída ao grande pátio das serpentes, em cujo lado norte brilhava a esplêndida pirâmide escalonada. O pátio estava originalmente delimitado por altos muros com intrincados baixos relevos. Formava nichos com uma forma que simboliza uma porta e que posteriormente apareceria nos muros de todas as tumbas egípcias. cada porta continha um friso horizontal decorado por uma cobra. A serpente sagrada simbolizava a dualidade devido a sua língua bifurcada e aos seus órgãos sexuais duplicados. A serpente simbolizava também a determinação para alterar a existência, para começar uma viagem evolutiva independente e tomar as suas próprias decisões. era a fonte da origem do movimento. Neste pátio realizaram-se muitas cerimônias, a maioria com discípulos da escola. Ao menos uma vez por ano, o faraó vinha a este local para ser coroado novamente pelo sumo sacerdote da escola Olho de Horus, com uma coroa branca e vermelha que simbolizava o seu poder sobre todo o Egito. Quando o reinado do faraó completava 30 anos, realizavam uma cerimônia de renovação chamada El Rebsed. Nesta cerimônia, o faraó, adornado somente com as insígnias de seu poder, corria ao redor do pátio das serpentes simbolizando o seu rejuvenescimento e demonstrando sua força para governar o plano físico. O muro na parte sul do pátio formava a fachada da chamada Tumba Sul, uma capela falsa, feita de pedra maciça, cuja verdadeira função era dissimular um dos acessos ao complexo subterrâneo. A capela tem um pequeno espaço em seu interior onde havia um poço vertical que permitia chegar ao sistema subterrâneo longe do acesso que chega à pirâmide. Nessa profunda escavação descobriu-se a escada original de acesso ao mundo subterrâneo. Os dois poços verticais de acesso, o da pirâmide e o da capela sul, foram encontrados selados com tampas circulares de granito que pesavam mais de 10 toneladas. A capela na superfície era só uma fachada falsa para este acesso. A verdadeira vida de Saqqara estava abaixo da terra. Deste acesso na tumba sul se chega às câmaras e galerias subterrâneas e há um túnel que termina exatamente abaixo da galeria de acesso. a planta de todo o complexo parece o processador central de um computador. Saqqara foi a primeira experiência com a forma piramidal para aplicar e aperfeiçoar uma tecnologia quântica cujo objetivo era acelerar o aperfeiçoamento espiritual dos discípulos da escola de mistérios do olho de Horus. Durante 400 anos construíram cerca de 100 pirâmides com formas tamanhos e materiais diferentes até que o desenho foi aperfeiçoado na grande pirâmide de Keops. Estes conhecimentos foram herdados da civilização Atlante. Tinham como objetivo converter grandes formas piramidais em máquinas quânticas para a produção de colunas estacionárias de energia que permitiam elevar a frequência de vibração dos iniciados. Isso aumentava a energia vital, ampliava o poder mental e despertava novos sentidos como a telepatia bem como a sensibilidade para perceber a aura de outras pessoas. Permitia que a consciência se posicionasse acima do tempo e percebesse a cadeia de reencarnações já vividas. No lado por onde se eleva o sol no pátio da serpente ainda permanecem erguidas três colunas. Elas formavam o centro do chamado Templo Real de Hebsed, um pavilhão utilizado pelo faraó e pelos sacerdotes do Olho de Oros durante as celebrações. A partir deste pavilhão, seguindo um muro curvo, chegava-se ao pátio retangular de Hebsed, paralelo ao pátio central do complexo. Seus lados estavam delimitados por duas séries paralelas de capelas falsas. É, sem dúvida, uma fachada elaborada sobre um bloco de pedra maciça. Cada série tinha treze estranhas e misteriosas capelas de pedra maciça. Seus muros não produziam nenhum espaço útil em seu interior. Eram apenas uma fachada bem elaborada com refinados detalhes arquitetônicos. Sua forma disfarçava o verdadeiro propósito de todo o complexo. A intrincada rede de câmaras, túneis e galerias subterrâneas, desenhadas como um enorme circuito eletrônico, produziam um vórtice eletromagnético. eletromagnético. Na frente de cada capela falsa, através de uma estreita e tortuosa passagem, chegava-se a um pequeno santuário exterior, onde estariam as representações simbólicas das forças tutelares do Egito, os protetores divinos. os muros exteriores estavam decorados com os altos e baixos relevos de portas e janelas falsas, cercas falsas de madeira, séries de jets e colunas tipo flauta. Enfim, uma cenografia completa talhada em pedra. Ao norte do pátio das capelas falsas, exatamente ao leste da pirâmide escalonada, estão as chamadas casas sul e norte, duas construções muito maiores, mas igualmente falsas. A fachada da casa sul tem colunas cilíndricas com capteis em forma de flor de lótus, símbolo do Alto Egito. Em uma das paredes de um estreito corredor está a pichação mais antiga do mundo, hierática e com comentários que fazem referência ao faraó de Józer. Foi feita por visitantes durante a 18ª dinastia. A fachada da casa norte tem colunas com papiros, o símbolo do Baixo Egito, o delta ao norte do país. Neste local, durante a cerimônia do Hebsed, o rei recebia a coroa vermelha que simbolizava sua autoridade sobre este território. entre a casa norte e o chamado templo funerário de Józer, encontrou-se o chamado Serdab, uma pequena capela com dois orifícios em um dos seus muros. Através destes orifícios, podia-se observar no pátio uma estátua do faraó de Józer, recebendo a brisa revigorante do norte. Esta figura impressionante, cujos olhos incrustados de cristal se perderam, é a primeira imagem tridimensional de tamanho natural de um monarca egípcio que se mantém até os dias de hoje. ela observa há milênios a surpresa que as construções falsas contidas em seus muros causam a todos os visitantes de Saqqara, o disfarce que esconde a poderosa máquina quântica. Daqui vem as teorias que afirmam que Saqqara foi a sua tumba nunca utilizada. Ao seu lado se encontram as ruínas do templo anexo à pirâmide com seu único acesso no lado leste. Através de intrincados labirintos de estreitos corredores conduzia a dois pátios abertos um dos quais escondia a verdadeira entrada de Saqqara nas profundezas da terra. Este pátio tinha como objetivo despistar o acesso principal às galerias subterrâneas. Este esquema de um templo anexo se repetiu em todas as 108 pirâmides que foram construídas nos anos seguintes. Saqqara foi abandonada com a chegada da era de Han em torno do ano 2320 a.C., quando a pirâmide de Keops foi construída. o conhecimento sobre os acessos às câmaras e galerias subterrâneas se perdeu com o passar dos anos. As pedras de seus muros foram utilizadas como material de construção. Muitos nobres de períodos posteriores construíram suas tumbas neste lugar sagrado. Hoje, acredita-se que foi um cemitério e que o complexo original é a tumba do faraó de Jôzer. Durante a 26ª dinastia, em plena decadência da civilização egípcia, ninguém sabia que o templo anexo escondia a entrada à câmara principal. Por ordem do faraó, foi cavado um amplo túnel do lado sul, embaixo da pirâmide, pois se acreditava que ali estava a entrada. A rocha foi perfurada e sendo mantidas muitas colunas em pedra para evitar que o túnel desabasse. Até que chegaram à câmara central, um espaço vazio de 12 andares de profundidade, um poço vertical com a forma de um obelisco virtual bem no coração da pirâmide. A partir daí, descobriram que o acesso original estava na realidade no lado norte da pirâmide e então puderam entrar em todo o complexo de galerias subterrâneas. A construção de Sakara foi feita em três etapas planejadas desde o início por Imhotep. Estas etapas permitiam que o complexo fosse crescendo e que a pirâmide se expandisse como o corpo de um ser humano. A primeira etapa começou com a construção da coluna vertebral do complexo, a escavação do poço vertical da pirâmide, que descia até uma profundidade de 30 metros, 12 andares de profundidade que equivaliam a 50% da altura total da pirâmide acabada. Nesta profundidade foram cavados centenas de metros de túneis, bem como uma série de câmaras e galerias, parte fundamental do sistema. Na segunda etapa, uma pequena pirâmide escalonada foi construída sobre o complexo subterrâneo. Seu peso era exatamente 50% da pirâmide projetada. Utilizava apenas metade dos recursos e do esforço total. Além disso, podiam utilizar as instalações durante a construção. A carga elétrica gerada pela pirâmide pequena era utilizada para produzir ondas eletromagnéticas que facilitavam o deslocamento de todo o material necessário para a construção do complexo. Totalmente o complexo. A partir da parte frontal da pirâmide, colocavam uma série de pilares chamados jets, a distâncias regulares. estes transferiam de um para o outro a carga de íons negativos gerados por suas massas em vibração. Cada pilar tinha duas bobinas de arame de ouro enrolados sobre madeira, verticalmente dispostas. A primeira na parte inferior, a segunda na parte superior. o pilar era colocado sobre uma cavidade de fibra molhada em água salgada que produzia um excelente contato terra. Era necessário que um sacerdote de alto nível de consciência e vibração controlasse a energia da mente de modo a permitir a transferência do fluxo de íons ao primeiro pilar na frente da pirâmide. A partir daí, a carga elétrica fluía de maneira regular de coluna em coluna. Gerava uma avenida eletromagnética até chegar à Tura, a uma pequena distância de Saqqara em frente ao Nilo, no âmbito de poder da pequena pirâmide onde se localizavam as pedras de granito de quarzo. As louças de granito eram colocadas na frente do último jet. então o sacerdote as golpeava com a sua vara induzindo nas moléculas de quarzo a mesma carga negativa das ondas eletromagnéticas. As duas cargas iguais se repeliam e o bloco levitava. Este é o mesmo princípio utilizado atualmente pelo trem-bala no Japão que flutua sobre o poderoso campo eletromagnético dos trilhos que possui a mesma polaridade do trem. dessa forma com a primeira linha de transporte eletromagnético eles puderam facilmente transportar toda a pedra que precisavam para a terceira etapa. As 425 mil toneladas de pedra para ampliar a pirâmide e as 135 mil toneladas de granito para o muro externo. Para o muro exterior. o muro As etapas permitiam usar parcialmente a energia gerada, que aumentaria em 50% quando a pirâmide estivesse construída. A energia total garantiria uma onda eletromagnética que chegaria até Maidun, o chamado ponto médio, entre Saqqara e as pedreiras de granito vermelho no Alto Egito. Esta tecnologia e conhecimento foram herdados dos Atlantes e se baseiam nos princípios da mecânica quântica que nossos cientistas apenas começam a entender. No próximo programa, continuaremos nossa análise sobre Saqqara. Entenderemos a distribuição física e o significado de todo o complexo subterrâneo que foi construído com o objetivo de dar forma a uma poderosa máquina quântica que acelerou a evolução dos iniciados. Ao examinar este caminho, que chamaremos de caminho quântico em direção à luz da consciência, veremos que este processo evolutivo foi ensinado por diversos mestres superiores. Um deles foi o Mestre Jesus. Ele disse que, se seguíssemos o caminho da luz e da vibração do amor, realizaríamos coisas ainda maiores. Ele se referia à utilização das partículas subatômicas da luz, à força criativa que deu forma a este universo. Milhares de anos antes da chegada de Jesus, os sábios sacerdotes do Olho de Horus utilizaram este mesmo tipo de conhecimento para acelerar a evolução de seus discípulos em Saqqara. Construíram grandes formas piramidais, máquinas quânticas para a produção de colunas ondulatórias de energia, que usaram para elevar a frequência de vibração dos iniciados. Criaram um centro de comunicação com dimensões superiores que permitiram aos discípulos mais avançados verificar o caminho da luz. Receberam informações de seres mais evoluídos, de mestres superiores. No plano físico, ao produzir estas ondas eletromagnéticas e efeitos de supercondutividade em diversos materiais, facilitaram a construção de seus templos. Os livros vivos da Escola de Mistérios do Olho de Horus. O Olho de Horus. Olá. Olá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto